O estado de Alagoas se tornou um de nossos destinos mais visitados. Aqui encontramos pessoas que fazem a diferença no cenário empresarial de nosso país. Estamos em Maceió, na capital de Alagoas, para conhecer um empresário de sucesso do setor de TI. Ele sempre trabalhou em escritórios de tecnologia, mas foi em 2012 que ele resolveu comprar a empresa. E foi aí que tudo começou. E depois desse investimento, era hora de mudar a filosofia do trabalho e dar uma cara nova para o negócio. O nosso objetivo na aquisição da empresa era conseguir trazer facilidades para o ramo gastronômico, para empresas e diretores que pudessem ter mais facilidade na administração do seu negócio. Então, nós aplicamos tecnologias que são bastante utilizadas já hoje em relação a dispositivos móveis, acessos externos por parte da diretoria. Tudo isso para facilitar. Temos aplicações a nível de análises gráficas, para que pudesse facilitar também o entendimento do gestor, que muitas das vezes consegue visualizar a sua empresa de uma forma gráfica mais facilmente do que um relatório linear, por exemplo. Ele ainda relata que foi preciso trazer inovações para a empresa, com o objetivo de atender um mercado muito carente na região. Só que o nosso foco principal é implantar o software no cliente e fazer uma otimização do software dentro do cliente. Então, a gente consegue personalizar de forma prática o software ao negócio do cliente. Então, isso faz com que o sistema fique mais adaptado ao estabelecimento do que o cliente ter que se adaptar demais ao sistema e muitas vezes modificar processos internos, porque o software não consegue acompanhar as atividades do estabelecimento. Tudo começa com estudos, análises, gráficos e muita conversa com cada empresário que busca os serviços do escritório. E só depois, eles chegam em um serviço que atenda 100% da necessidade de cada um. Nós estamos sempre procurando nos manter antecipados a novas regras, a novas legislações fiscais, para que sempre que o nosso cliente precise usufruir dessas ferramentas, o software já esteja devidamente atualizado. Outra facilidade é a personalização do sistema ao cliente. Então, quando o cliente nos procura, ele sempre tem a sua operação básica do dia a dia, mas sempre tem algum detalhe, alguma particularidade que um estabelecimento diferencia do outro. Ainda de acordo com o empresário, a assistência ao cliente ainda é um grande fator que mantém a parceria sendo um sucesso. Acho que o que mais tem feito com que a empresa hoje se destacasse é a humanização do nosso atendimento. Hoje, nós procuramos manter sempre, além de uma relação jurídica com os nossos clientes, nós procuramos sempre estreitar a relação entre as empresas. A nossa plataforma de serviços oferece um conhecimento dentro do seu negócio. Então, explorar essa oportunidade é um fator primordial dentro do negócio do cliente, através de relatórios e consultas técnicas que o nosso software possibilita para o nosso cliente, com muita qualidade e desenvolvimento da aplicação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto